Fala galera, beleza? Aradorn aqui, e bem-vindos a mais um vídeo sobre Arcage. Dessa vez, um vídeo um pouco diferente dos demais, que é um vídeo onde eu vou mostrar uma profissão, mas ao mesmo tempo vou mostrar como vocês podem fazer muito dinheiro nos primeiros níveis com essa profissão, certo? E ao mesmo tempo você vai estar usando ela também para upar o seu personagem e upar a própria profissão, que é a de pesca, mas diferentemente da pesca de nível mais alto, que você precisa ter um nível aí já para poder se defender dos mobs no alto mar, a gente vai estar fazendo aí a pesca de iniciante, a pesca de nível baixo, que você pode estar fazendo desde o primeiro level da profissão e vocês vão ver como ela dá um dinheiro bem bacana, certo? Então vamos lá, vamos explicar para vocês como é que funciona essa profissão, beleza? Primeiramente, você vai precisar da vara de pesca e da isca, que é minhoca, certo? Você pode conseguir a minhoca através da colheita de super semente, que é na profissão de agricultura, certo? Eu sei que eu estou prometendo há bastante tempo esse vídeo sobre agricultura, e eu estou enrolando porque eu estou precisando, ainda estou upando a profissão de agricultura para mostrar bem direitinho para vocês, mas ele vai vir em breve. E a vara de pesca você pode estar craftando aí através de, com alguns minérios e alguns outros itens, aí você pode estar craftando a vara de pesca. O que eu aconselho vocês a comprarem na Action House, sempre, porque ela é muito baratinha, tanto a vara de pesca quanto as minhocas estão bem baratas, e vale mais a pena do que ficar perdendo tempo aí, farmando esses itens e gastando labor points, tá? Então, você vai pegar aí o nome que está do item na descrição desse vídeo, tanto da vara de pesca quanto da minhoca, e vai colar aqui na Action House. Esse nome aqui é o da vara de pesca, certo? Você vai ver aí que, ó, está um pouco caro, 4 golds e meio aí a vara de pesca inicial. Geralmente ela está entre 2 e 3 golds, mas eu vou comprar para mostrar para vocês. Então, você vem aqui na segunda opção, compra o item, ele vai para o seu e-mail, certo? Posteriormente, você vai pegar o nome da minhoca, certo? E vai colar aqui também. Vai dar para pesquisar. Mil minhocas, 1 gold de 80, está nessa faixa de preço, mil minhocas. Antigamente era muito caro, hoje em dia está bem barato. O detalhe é que essa profissão vocês podem estar usando aí também para fazer gold também no início, aí no jogo, quando sair no Norte América, desde que já tenha a pesca no jogo, que eu acredito que não vai ter. Mas se tiver, vocês já podem estar utilizando desse recurso. Então, vocês viram ali que eu peguei a vara de pesca e a minhoca, certo? A vara de pesca está aqui, a minhoca está lá. Então, a gente vai para a beira do mar agora, para fazer aí, para iniciar a nossa pesca. Bom, pessoal, cheguei aqui na beira do mar, então. E agora eu vou identificar a minha vara de pesca, certo? Eu vou clicar com o botão direito nela. Identifiquei a vara de pesca, tá? Eu equipo ela no meu personagem. Tendo as minhocas no inventário, eu posso vir aqui, ó. E cada vez que eu clicar nessa skill, eu jogo a linha na água, tá? Joguei a linha na água. Vai contar o tempo. Pescou um peixe. Pescou um peixe e uma lulinha de borda verde. Tá? Eu já vou explicar para vocês a questão dos peixes. Para mim pescar automaticamente, eu clico com o botão direito na skill e jogo na água. Joguei na água, ele vai ficar pescando automático. Eu não preciso estar no jogo, certo? Eu posso sair, tomar um refri, fazer alguma coisa, que ele vai continuar pescando. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês os peixes. Vocês estão vendo que estão vindo peixes aí de borda branca, borda verde. Vai vir de borda azul também. E esses peixes é o seguinte. O item que a gente vai vender para fazer gold dessa profissão é o óleo de peixe. Esse óleo você consegue tirando de 3 peixes de borda azul, ou 20 peixes de borda verde, ou 100 peixes de borda branca. Então, toda vez que você pescar 3 peixes de borda azul, 20 peixes de borda verde, ou 100 peixes de borda branca, você pode estar pegando, identificando aí, filtrando um óleo, certo? Transformando em um óleo. Então, esse óleo você vai estar podendo vender aí na faixa de 3 a 5 golds, dependendo do momento e da quantidade que o pessoal está vendendo na Action House. Tá? Você consegue aí deixar farmando, conforme a sua quantidade de labor points, eu aconselho que você deixe aí o pan da skill. Vocês vão ver que, enquanto ele está pescando automático ali, ele está gastando meus labor points, aumentando a minha XP, e também o pan da minha profissão de pescaria. E com isso aí você farma muitos peixes nesse tempo, que você deixar aí gastando seus labor points, e você farma muito gold, você consegue fazer bastante gold aí por dia, conforme a sua quantidade de labor points disponível. E sem falar que daí, a partir do momento que você já tiver 10 mil, 20 mil pontos de profissão de pescaria, você pode estar indo aí para alto mar e pescar os peixes maiores, e fazendo a pesca mais avançada. Que eu vou estar trazendo em um vídeo posterior também, a pesca de nível mais alto. Eu vou fazer um corte agora, que eu vou deixar pescando, até eu juntar aí a quantidade de peixes, e aí eu volto. Bom pessoal, consegui então a quantidade aqui, 20 peixes verdes, como vocês podem ver, certo? E agora eu vou mostrar para vocês, como vocês podem estar identificando aí, transformando ele em óleo, e posteriormente vocês vão estar vendendo esse óleo, eu vou estar botando para vender também. Então eu vou ir então para a cidade ali, voltar para a vila, para a vila, porque é onde a gente vai comprar o nosso reagente. Então chegando aqui no vilarejo, eu vou ir na NPC que vende os reagentes, certo? Que é essa mulher aqui, e vou comprar esse reagente que é uma luva, certo? Vou comprar a quantidade que eu preciso aí para fazer, identificar os peixes ali, a quantidade que eu tiver para transformar em óleo, lembrando que vai a quantidade de peixes mais uma luva. Então como vocês podem ver ali, eu tenho 20 peixes verdes. Eu clico direito no peixe, certo? E ele transforma em um óleo, aqui está o óleo, certo? Vou na Action House, dou Shift então no nome para mim, está pesquisando quanto que estão vendendo esse óleo. Ó, 10 óleos a 33 golds, então 1 óleo a 3 golds. E vou colocar para vender esse óleo. 3 golds, certo? Vou botar ali 3 golds também. Vender aí em 6 horas, aí deve vender. E boto para a venda. Lembrando que, óbvio que vocês não vão estar vendendo de 1 em 1 óleo, vocês vão estar vendendo aí em quantidades muito maiores. Certo? Se você deixar aí 5 mil labor points aí, pescando, você vai fazer... Eu acredito que em torno de 50, 60 óleos, certo? Isso aí dá 180, 200 golds, conforme o preço de venda. E isso para quem é level baixo, quem está iniciando, é bastante gold, certo? E não precisa estar fazendo rota, você não precisa estar necessariamente no Shell Char. E você também está ganhando XP, certo? Então, pessoal, essa é a minha dica aí para vocês fazerem gold no início do jogo. Principalmente para quem está jogando no coreano, quem está começando no russo aí. Eu acredito que o russo ainda não tenha sistema de pescaria. Mas assim que for implementado, ou se já tiver, podem estar utilizando esse sistema. E também, quem vai começar no norte-américa aí, no servidor global, também vai poder estar usando esse sistema aí de pesca assim que for liberado. Então, pessoal, peço aí que compartilhem o vídeo, deem favorito, deixem um like aí, divulguem o canal para quem vocês puderem, tá certo? E deixem nos comentários sugestões, críticas, elogios. Tudo que vocês estão postando eu estou lendo. E o que eu posto eu estou tentando fazer o possível para melhorar aí. Sei que muita gente está pedindo mais vídeos com uma maior intensidade, mas eu não estou conseguindo dar conta de gravar, editar, ainda estou iniciando nessa parte. Mas eu pretendo aí, posteriormente, que eu consiga me organizar um pouco melhor, estar pelo menos postando dois vídeos aí semanais. Ou três até, se for possível. Não vou dar uma quantidade, até porque eu posso fazer mais, como eu também posso não ter condições de fazer esses vídeos todos, mas o meu objetivo é estar postando mais vídeos e trazendo também conteúdo sobre outros jogos, não só sobre ArcheAge. Mas o ArcheAge é o meu foco, é o jogo que eu estou mais interessado, que eu estou mais ansioso para que saia o servidor global e possa realmente estar jogando e me juntando aí com a galera. Beleza? Então, peço aí que, mais uma vez, que compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Se for inscrito, muito obrigado. E continuem assistindo os vídeos aí e deixando o seu comentário. Tá certo? Então, um abraço, até mais e falou! Tchau!